Atividade 1 hoje chama-se Enrolados. Nós utilizamos dois rolos de papel higiênico e dois brinquedinhos leves. O objetivo é você trazer o brinquedo primeiro até você. Então, para isso, precisa de muita concentração e trabalhamos coordenação motora fina, que foram as mãos e os dedos. Vamos lá, hein? Vamos ver quem vai ganhar? Boa aula! 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 O nome da nossa segunda atividade é futebol de sacola Nós utilizamos esse material cheio de ar Mas você pode usar uma sacola, um balão E para ser a rede, nós utilizamos essa fita adesiva Mas pode ser um cordão, um barbante ou um lençol que você tem aí na sua casa E não esqueça das duas cadeiras, tá bom? Nessa atividade vai te proporcionar um melhor condicionamento físico Cardiorrespiratório, perder calorias E o melhor, você vai fazer isso tudo se divertindo Boa aula pra vocês, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!